FINDER SECDE Apoio, distribuidora Prime, referência e qualidade FINDER SECDE FINDER SECDE Safadinha, gostosinha, danadinha Safadinha, sua neve tá bem gostosa Da pepeca, raspadinha, bem, bem Safadinha, bonitinha, gostosinha Da pepeca, bem vivinha, cabudinha e pinadinha Eu te trago igual bebê, eu te trago igual princesa Eu te trago igual princesa, mas depois que eu inviste quero te comer Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero, acho que eu não comi, acho que eu já comi, eu não quero não O PRÍNCIPE DO MEGA PUNK Eu só quero, acho que eu não comi, acho que eu já comi, eu não quero não Vai, vai mulher, mexe o PUM 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 Quem quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade A NOSTA libertado, começa só... O PRÍNCIPE DO MEGA PUNK Tô conhece o ditado, então deixa eu confirmar Tô conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai, vai, vai no fluxo A viciã não via no grau A viciã não via no grau Sabe o que ela quer Sabe o que ela quer Sabe o que ela quer Vai, vai, vai é bate-bala Vai, vai, vai é bate-bala F Insane Fiminhazão 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 Começa a se preparar, porque o fogo do homem O teu corpo já balança sozinho, porra Eu sei, eu sei, que dá aquele calafreito, né? Porque é o show mesmo, o marro, o astro E zero do não é zero não, velho Malvador da Cintia, ele mesmo Daqui a pouco eu tenho que mandar a NASA contratar Porque é o hit atrás do outro, não tem jeito não, pô Pode tirar pra cedeira do Imbapê, porque tu tá de honrar, velho E pra lotar a placa tá difícil pra caralho Tô falando essa, pegou o celular do bolso da bolsa Isso, isso, me liga o flash Porque a partir de agora, a sua noite não será a mesma Porque os homens do hit, melhor O homem do hit já se encontra presente Aê, TNCWP, bota a porra e te lá, minha nó Bota a porra e te lá, minha nó Aê, TNCWP, bota a porra e te lá, minha nó Aê, TNCWP, bota a porra e te lá, minha nó Aê, TNCWP, bota a porra e te lá, minha nó Aê, TNCWP, bota a porra e te lá, minha nó